Bermuda é a peça de roupa tanto masculina quanto feminina baseado nas calças, em que o tecido, primordialmente, chega, no mínimo, ao joelho. Seu nome se eleva ao fato de ter sido popularizado nas Ilhas Bermudas, onde é traje típico. A bermuda é parte do vestuário casual e esportivo, tendo-se popularizado por grupos de esquitistas e surfistas. Confira nossa coleção de bermudas, muito top! Para comprar é simples, fale comigo pelo WhatsApp e informe seu pedido. Você me diz quantas peças vai querer, calculamos o frete de acordo com o seu CEP, você efetua o depósito em conta bancária. Caso queira comprar com cartão de crédito, aceitamos PagSeguro ou Paypal. Após o depósito, você nos envia o comprovante e enviamos a mercadoria com código de rastreio ou número de reconhecimento da carga. Compre agora 30 peças masculinas, com diversos modelos de tonalidades, nos tamanhos 36, 38, 40, 42 e 44, que você estará fazendo um ótimo negócio, com lucro certo acima de 100%. Como você sabe, gostamos de detalhar nossas peças primorosamente. Acesse meu site www.vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no nosso canal do Youtube. Fico aqui no aguardo do seu pedido.